E vamos lá então, as aniversariantes vão dar parabéns aos droneiros aniversariantes do mês de novembro e os que eu tô cadastrado até agora, o dia que eu tô fazendo essa gravação aqui, tá? Se você faz aniversário no mês de novembro, entra aqui, ó, zemari.tv, em vez de rifa, você vai escrever nivers, de aniversários, nivers, tá? Entra lá, é só você colocar o seu nome, a data de nascimento, dia e mês, se você quiser, coloca o ano, senão não tem problema não. Não tem problema não. Se você quiser, deixa lá o ano pra saber, tal. E tem um comentário lá, se você quiser deixar alguma coisa. Daí é o seguinte, no dia do teu aniversário, eu vou te dar parabéns, quem sabe eu ganhei na Mega Sena, eu te dou um drone, de verdade, tá? Quem sabe eu ganhei na Mega Sena, justo no dia do teu aniversário, eu vou entrar lá, procurar e vai ganhar drone. Pensou em chegar um desses daqui? Se eu ganhar na Mega Sena, eu dou mesmo. Mas se não, é o seguinte, já que não dá pra dar esse drone pra todo mundo, o que eu faço? Eu faço, eu dou 10 rapidinhas, de graça aqui, nesse link, que eu tô fazendo uma ação entre amigos, barra rifa. No caso agora, do Mini 4 Pro. Mas não sei quando que vai ser teu aniversário, tal. É só você aparecer aqui na live, no dia do teu aniversário, estando cadastrado lá, levanta a mão, você vai ganhar 10 rapidinhas, no caso da rifa que estiver valendo. 10. É equivalente a uns 20 reais hoje. Não sei quando, pode ter mudado, pode ter aumentado e tal. Então, diante desses números, pode ser que você ganhe 1, 2, 3, 5, 6 números dessa rifa principal. E daí, se você escolher certo, se você tiver sorte, você ganha um drone. Então, esse é o jeito que eu tenho de, não dá pra dar um drone pra cada um, mas eu dou a chance de você ganhar um drone no dia do teu aniversário. Participe. É simples, fácil, não tem que pagar nada. É só entrar lá, se cadastrar, e quem sabe você ganha um drone, tá? E pra gente dar parabéns, gente, eu gosto de divulgar, porque às vezes, pra começar, pra você rodar o Brasil, tem droneiro no Brasil inteiro, tem no mundo inteiro. Os caras se cadastram, e daí você tá, sabe, de repente o cara mora perto de você, você não sabe nem o aniversário dele. Então, vamos fazer essa divulgação aí, deixa anotado aí, ó, os lugares que você tem churrasquinho pra ir nesse mês de novembro aqui, ó. Ó, vamos lá. Dia 4 de novembro, aqui em São Carlos é feriado, você sabia? Aqui em São Carlos é feriado, sabe por quê? Porque São Carlos adora o Vanzan. O Vanzan faz aniversário dia 4 de novembro. Quem aí, anota no papel, segunda-feira, é dia 4 de novembro, vamos todo mundo mandar parabéns pro Vanzan. Faça aqui, né, Zé Mário, ainda fala assim, Vanzan, o Zé Mário mandou um repolho, parabéns pelo repolho que você tá colhendo na Horta da Vida. A cidade do Zé Mário tá em feriado lá, é feriado, só pra homenagear o aniversário do Vanzan. Dia 4 de novembro, todo mundo aí, ó, Vanzan, parabéns por mais esse repolho que você tá colhendo na Horta da Vida. Vamos todo mundo mandar. E sempre mandando repolho, ele já sabe que veio, eu que lembrei, né? Quem mais faz aniversário em novembro pra você aí? Douglas Pereira Vieira, o Barão Douglas, né? O Barão Douglas, ele faz aniversário dia 5 de novembro, logo depois do Vanzan, ele faz. Wagner Nascimento Abade, Carapicuíba, São Paulo, dia 7. Dia 7 aí, ele faz. Muito legal a sua iniciativa, continua sempre assim, esse daí foi o recadinho que ele deixou, brigadão aí, Wagner. E parabéns, então, dia 7 pro Wagner. Marcelo Virgílio faz aniversário dia 9, Marcelo é de São Paulo. Marcelo Virgílio dia 9, 9 de novembro, né? O Becari, de Campinas, São Paulo, abração pro Becari, dia 12 de novembro, ele faz aniversário. Abração aí. Jorge Itadeu, lá de Cabo Frio, faz aniversário dia 12 de novembro também, tá? E o Paulo Coimbra, Rio de Janeiro, faz aniversário dia 14 de novembro, véspera de feriado. Olha que top. Faz aniversário, se tiver folga no dia de aniversário, já emenda que o feriado é dia 15 e só aproveita, né? Jorge Luiz Salomão, lá de Fortaleza, faz aniversário dia 16 de novembro, tá? O Edivânio Santos, também de Fortaleza, faz aniversário dia 18 e o Rony, Ronera, pra quem lembra do Rony, que participava muito das rifas aqui da Bahia, ele faz aniversário dia 28 de novembro, tá bom? Abração aí pro Rony. O Edivânio, eu deixo um recadinho aqui, porque quando você se cadastra, gente, tem um espacinho lá que você pode deixar o recadinho. Daí ele deixou assim, ó, seria uma satisfação poder ganhar um drone de presente. Edivânio, promessa é dívida, se eu ganhar na Mega Sena, por volta desse dia, ó, eu vou dar um drone, assim, se eu ficar muito feliz, onde que eu vou procurar pra dar drone? Eu falo, vou pegar os aniversários antes desse, do período próximo onde eu ganhei na loteria, né? Pois eu comprei um E99, não durou muito minha alegria, só sobrou controle, perdeu, tal. Queria muito ganhar um drone, voltar a me divertir, tal, 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 mas não tô podendo contar. Tranquilão, precisando de alguma coisa, quem sabe, quem sabe, quem sabe. E você aí, gente, quer ganhar um drone? Daí você fala, ah, mas é Mário, eu não vou fazer aniversário. Faz o seguinte, eu já fiz, eu faço só, eu queria mais chances, né? Pra você ter mais chances nessa ação aqui, ó, faz o seguinte, todos os dias, às 8 e 15 da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. E às 15 para 7 da noite, 15 para 7 da noite, tem live ao vivo. Olha só, se você vier aqui direto, um número é 20, seis números 100 reais ou 8 por 120. Aqui direto você já tá participando. Se você entrar na live, durante a live tem rapidinhas, são sorteios, entrando na live lá que eu te explico, mas é chance de você ganhar. Tem rapidinha 2 reais, tem rapidinha 25 centavos, tem um monte de rapidinha. Tem até mais barato se você comprar pacotes e tal, tá bom? Além disso, se você chegar primeiro na live, você ganha rapidinha de grátis, não tem que pagar, não tem que fazer nada. Só chegou primeiro, ganhou. Às vezes tem uns quiz que eu faço, tem promoções e tudo mais. E além disso, ó, tô te falando, chance real de você ganhar drone de graça, tá? Se for comprar qualquer coisa no Mercado Livre, Magazine Luiza, qualquer lugar online. Tá chegando a Black Friday e tal, manda mensagem pra mim. Tá no dia da Black Friday. Eu vou comprar esse negócio lá no interesse supositório, se você for comprar uma geladeira, fogão, qualquer coisa. Manda uma mensagem pra mim, nesse número do WhatsApp, com um produto lá do Mercado Livre. Não precisa ser drone. Eu vou te mandar um link, pode ser que pelo link você vai comprar no mesmo Mercado Livre, no mesmo Magazine Luiza. Pode ser que você paga menos. E de quebra, eu ainda te dou de graça. Você vai gastar, você tinha que comprar uma TV pra tua sogra. Você comprou, pode ser que você economizou e ainda de quebra eu te dou números de graça dessa rifa pra você poder participar. É chance que é chance que é chance, tá bom? Vou ficando por aqui então, deixando abração pra você. Mais uma vez, parabéns pra todo mundo que tá colhendo repolho na horta da vida nesse mês de novembro. E você que não se cadastrou, corre lá. Não ganha meu parabéns aqui. Mas se ainda não chegou teu aniversário, se cadastra. Depois apareça na live que você leva, fazendo aniversário agora em novembro. Você leva 10 rapidinhas de graça. Abração e até a próxima! Doce, doce amor, assista o Zé Maro, teve o computador. Doce, doce amor, doce, doce amor, assista o Zé Maro, teve o computador. É ele, Zé Maro. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado a estas pessoas que colaboram com o canal. Estes são os membros do canal. A todos o agradecimento do Zé Maro. Colabore você também com o canal. Se torne um membro. Colabore a partir de um e nove nove. Colabore, colabore, colabore. Semar os drones, a erros e afins. O inteligente de forma descontraída. Assista os vídeos diários e participe das live. Zé Maro, Zé Maro, Zé Maro. Tchau. confidente de congressal. Direção e tchau. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto